Quando a vi, ela trazia Vem juntinha ao coração Como um grito de alegria Um cravo de São João Passou por mim apressada A primeira vez que a vi Achei a moça engraçada E nunca mais a esqueci Era bonita No seu vestido de chita Tinha uma graça esquisita Tinha um árvore em português O meu olhar Pôs-o nela como um beijo E fiquei com o desejo De a encontrar outra vez Fez-me o destino à vontade Novamente encontrei Mas para dizer a verdade Que diferente que eu achei Elegante no trajar De luxo e ostentação E uma orquídea no lugar Do cravo de São João Vinha elegante Vinha elegante Num vestido extravagante E tinha um ar petulante Que cheirava a perdição Naquela orquídea Sua vida se resume Porque lhe falta o perfume Do cravo de São João Naquela orquídea Sua vida se resume Porque lhe falta o perfume Do cravo de São João Do cravo de São João Do cravo de São João Do cravo de São João